Imagina o universo, imagina agora um poder maravilhoso que você traz na sua intimidade que pode resolver muitas das dificuldades pelas quais passamos, mas que nem sempre é utilizado. Você tem consciência do poder que o diálogo, a conversa franca representam na nossa existência? Vamos conversar sobre isso? Hoje eu quero conversar com você sobre um poder que está à nossa disposição, mas que é deixado de lado com muita frequência, que quase sempre é subestimado. O poder do diálogo. Eu estou falando da boa e velha conversa. Preto no branco, cara a cara, olho no olho. Quando possível e seguro, né? Lembra da pandemia. Aquele momento em que você abre o peito e fala. São várias as conversas que a gente precisa ter. Algumas mais complicadas, outras mais tranquilas. Algumas com inspiração no alto, outras nos recordando o quão vinculados nós ainda estamos com a retaguarda. Mas o fato é que conversar sempre ajuda. Eu estou falando isso porque eu passei por uma situação bem complicada um outro dia. E fiquei pensando, e agora? Converso ou não converso? Falo ou guardo pra mim? Bem, eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre a importância da conversa, você já deve ter entendido o motivo. Mas como começar afinal? Tá aí uma boa pergunta. Por isso eu vou precisar recorrer a alguém mais experiente pra responder. É André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, quem diz. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos. Dialogando, aprendemos. E aí pra esclarecer esse aprendizado, ele recorda as mais variadas expressões artísticas. A escultura é a palavra coagulada. A pintura é a palavra colorida. A dança é a palavra em movimento. A música é a palavra em harmonia. Mas a palavra em si é a própria vida. Justamente por isso ele sugere alguns cuidados na hora de estabelecer o diálogo. Precisa reclamar sobre algo? Dá uma segurada, espera o calor do momento passar. Isso porque em muitas ocasiões o grito tem a força de um punhal. Deu vontade de comentar o mal? Será que precisa? Se a palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito, lembre-se, falou começou a fazer. Então a gente precisa estar bem atento. É importante falar, mas não de qualquer jeito. Sempre seremos responsáveis por aquilo que produzimos, mesmo quando não queremos. Não desista de se expressar. Nem mesmo se você não for muito bom com isso. É com o exercício que a gente vai aprendendo, afinal. Nenhum extremo, nem outro. Exercício para o equilíbrio. Esforço para a expressão saudável. Diálogo franco para dizer do nosso coração. Ser um cidadão do universo, afinal, é saber da potência que trazemos em nossa intimidade. Nos reconhecendo enquanto usina geradora de energia. Usina que deve ser utilizada para a produção do bem. Sempre que possível e cada vez mais. Como tem sido suas conversas? Equilibradas ou está sendo assim um Deus nos acuda? Pode ser sincero, conta pra gente aqui nos comentários porque a gente vai se ajudando nessa. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FebTV. Até lá! A conversa franca. Você abre algumas... A seguida... Obrigado.